Deus amado, nos colocamos em sua presença neste momento. Obrigado, Pai, por tudo que Tu és em nossa vida. Viemos hoje agradecer a Ti pela sua disciplina. Senhor, por mais dor que possamos sentir, aceitamos a sua correção. Sabemos que a disciplina junto à nossa vida é para que cresçamos e exerçamos a função de verdadeiros filhos de Deus. Tudo o que o Senhor fizer, independentemente do que possa parecer, servirá para nosso crescimento espiritual, tornando-nos pessoas melhores e mais parecidas com Cristo Jesus. Na sua palavra em Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A sua disciplina, Pai, é primordial. Infelizmente, muitos de nós têm a visão de castigo, pensando que está recebendo algum mal. Nós, como filhos de Deus, muitas vezes vemos apenas o lado negativo e ruim, mas sabemos que o Senhor espera que possamos ver o lado positivo das coisas, porque sua disciplina sempre irá trazer algo bom para a nossa vida. Não rejeitaremos a sua disciplina, Pai, nem desanimaremos quando o Senhor a exercer. Sabemos que a sua disciplina amorosa é para corrigir-nos, exatamente como um pai ou mãe faz com seus filhos. Ser disciplinado por ti, Deus, é uma prova do seu amor e zelo. Entendemos, Pai, que a sua correção tem a finalidade de tornar-nos santos como tu és. Podemos, por vezes, sentir tristeza e aborrecimento quando somos corrigidos, mas sabemos que a correção vem para o aprendizado e o crescimento. Agradecemos, Senhor, por cuidar de nós, como um pai cuidadoso e zeloso que almeja o nosso bem. Todos nós cometemos erros e devemos ser corrigidos, porém ser disciplinado por ti é um grande privilégio, pois demonstra o seu cuidado para com a nossa vida. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração para edificar mais vidas. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma oração da série Intimidade com o Pai. Inscreva-se no canal e acione o sininho para notificações de novos vídeos e orações. Deus te abençoe.